Olá, meus amores! Eu sou a Tia Rosemary, ensino na Escola Bom Conselho, anexo 1, nas turmas de pré 2. E hoje, eu venho apresentar para vocês uma nova consoante, a consoante P. A consoante P. E vou mostrar também para vocês como é que escreve a consoante P. Faz um tracinho e uma curvinha vem até aqui. Esse é o P minúsculo. Faz um tracinho e uma curvinha. Esse é o P minúsculo. Essa consoante P com as demais, ela tem sua família silábica, que nós podemos ver aqui. O P com A forma PÁ. O P com E forma PÉ. O P com I forma PI. E o P com O forma PÓ. O P com U forma PÚ. Aqui nós temos a família silábica. E também temos aqui, palavras que também começam com a letra P. Nós temos PATO, que começa com P. Temos PIPOCA, que começa também com a letra P. Temos dois brinquedos antigos, que começam também com a consoante P. Nós temos P de PINHÃO. Aqui nós temos outro brinquedo, que é a PETECA, que inicia também com a consoante P. E agora nós vamos de musiquinha. Lá vem o Pato. Lá vem o Pato, para ver o que é que há. Lá vem o Pato. Lá vem o Pato, para ver o que é que há. Lá vem o Pato. Lá vem o Pato. Lá vem o Pato. Lá vem o Pato. Ficou engasgado, contou no papo Caiu no poço, quebrou a tigela Tantas fez o moço que foi pra panela Essa foi a musiquinha E aqui eu trouxe dois recursos de leitura Que podem ser produzidos junto com a mamãe Que eu utilizei Folha A4 Esse aqui tem a sílaba A mamãe pode colar as folhas E fazer a família silábica E do outro lado fazer a sílaba formando a palavra Aqui nós temos a primeira palavra Que foi com a sílaba PÁ E a sílaba TÓ PÁ, TÓ E aí sucessivamente tem várias outras palavras que a mamãe pode escrever na folha de papel Esse daqui é outro recurso Que ele é feito com papel Aquele rolinho de papel higiênico Você corta e aqui vai formar um cubozinho E nesse cubo você pode escrever com canetinha Pode utilizar canetinha e formar palavras Colocar as sílabas e a criança vai formar as palavras com esses dois recursos Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado e aprendido E a Tia está morrendo de saudade Mas é necessário ficar em casa para se proteger Mas logo logo tudo isso vai passar E estaremos todos juntos Tchau Até a próxima Até a próxima Tchau Tchau